A lua caiu na beira do mar Vem, vai lá, menina, entra no portão Mereça teu beijo no coração Vem, vai lá, menina, entra no portão Mereça teu beijo no coração Vem, vai lá, menina, entra no portão Vem, vai lá, menina, entra no portão Vem, vai lá, menina, entra no portão Mereça teu beijo no coração Vem, vai lá, menina, entra no portão Vem, vai lá, menina, entra no portão A lua caiu na beira do mar Vem, vai lá, menina, entra no portão Mereça teu beijo no coração Vem, vai lá, menina, entra no portão Mereça teu beijo no coração Vem, vai lá, menina, entra no portão 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 Tchau, tchau.